Explode coração, é muita emoção Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar, diga aí! Preciso de você Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim, não Amor, por terra, céu e mar Atenção, todo mundo aí, todo mundo aí Sai, 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 sai do chum Mais tarde vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção Mais tarde vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção Não há quem desista Não há quem desista E a gente não morre Então, por ainda, se repita e já soa Na marchinha desse dia Te fecha É pra levantar a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira Todo mundo aí Todo mundo aí Sai, sai, sai do chum Mas se afundir, vai avalar Quando meu amor passar Esporte coração, é muita emoção no ar Mas se afundir, vai avalar Quando meu amor passar Esporte coração, é muita emoção no ar Boa noite, minha gente Vem, são 40 anos de cheiro de amor São 40 anos, são José Lange E deixa o Lero, Lero, vem pra cá, meu bem Diga aí Paixão, calor Atenção, todo mundo, só de um show Vou balançar, coqueiro, cacoco Sacote a roseira e vem Vou balançar, coqueiro, cacoco Sacote a roseira e vem Pra cá, meu bem Não vinha me dizer o que aconteceu entre nós Pois tu vai esperar, já diz o ditado Que cala consciente, eu não vou desistir Você nasceu Não vinha me dizer o que aconteceu entre nós Pois tu vai esperar, já diz o ditado Que cala consciente, eu não vou desistir Você nasceu pra mim Oh, mexe no amor do pecado Quando eu sou apaixonado Amar por ti Se achas que amar não vale a pena Se entrega sua pequena Eu vou lhe mostrar Oh, mexe No amor do pecado Quando eu sou apaixonado Amar por ti Se achas que amar não vale a pena Quero ver, quero ver, quero ver Todo mundo, todo mundo lá em cima Vem E deixa o lado, meu bem Eu venho pra cá, meu bem Aqui nessa folia Faixão, calor Atenção, todo mundo aí Todo mundo aí Sai, sai do chão Vou balançar Coqueiro que é coco Sacode a roseira e vem Vou balançar Sacode a roseira e vem Vou balançar Sacode a roseira e vem Vou balançar Sacode a roseira e vem Beijo Meus queridos Boa noite Gente Houve uma confusãozinha aqui com o nosso horário Mas é que passaram informação Diferente pra gente Foi o que a gente recebeu Alguém Não sei se foi Ainda não sei Ainda o que foi de fato Que aconteceu Mas eu vim A hora que Me passaram Já estava pronta Desde cedo Mas eu peço Encarecidamente Desculpas Pelo horário Pelo horário Vão nos desculpando Não foi nada Proposital De coração Certo Não foi De verdade Então a cada um A todos os envolvidos aqui Vão desculpando Certo De coração Não foi nada Proposital Em respeito a todos vocês Que a gente tem o maior Respeito pelo nosso público Certo Então Nos perdoem de coração Pelo atraso Mas Vamos arrepiar tudo Vai vir positiva gente Vamos brincar na paz Vamos encerrar esse carnaval Com muita paz e amor No coração Que é isso que a gente merece O mundo já tem muita coisa ruim Eu emano Paz 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 Joga a mão pra cima Quem quer paz Joga a mão pra cima Quem é da paz Joga a mão pra cima Quem é do amor Muito obrigada São José das Lages É da Laje Ainda acrescentei um S Porque eu fiquei emocionada Seus lindos Simbora Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna No clarão da noite Tem uma boate Aqui na zona sul Meu batera Puxa de novo Meu batera Eu gostei dessa música Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Lindos No clarão da noite Tem uma boate Para, 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 para Para, 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 para Meu maestro Bora botar pra arrepiar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai do chão Sai, 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 sai Complexão da boca Flexão da boca Alçom desse continho Seu brincar na palha Queda de ladinho Flexão da boca Alço desse continho Fica no talendinho Quebra de ladinho Flexão da boca Alço desse continho Obrigada se quer na que vai Obrigada se quer na que vem Os stringentes de amor Não pude evitar, tirou o palco sem chão Sai do chão Sai, 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 sai Isso é o pente, som de um bolinho Brincado pra mentir, que quebra de ladinho Reflexiona um pouco pra o som desse portinho Brincado pra mentir, quebra de ladinho Reflexiona um pouco pra o som desse portinho Brincado pra mentir, quebra de ladinho Reflexiona um pouco pra o som desse portinho Brincado pra mentir, quebra de ladinho Reflexiona um pouco pra o som desse portinho Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Seu pereza, o que eu tinha Agora tô livre, me solteira na peixe Se conforma que eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se guarda pra fuder E aí? Não deixe, empinhando a boca e chupa Quero te encher o pé Na boquinha, na boquinha, na boquinha Quero te encher o pé Na boquinha, na boquinha Se eu me invocar Não deixe, empinhando a boca e chupa Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha, na boquinha Não deixe, empinhando a boca e chupa Na boquinha, na boquinha E aí? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu gosto até desse doido Mas tá mexendo comigo Sei que rebola o gostoso Quem tá perdendo é você Oi! Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu tô sentando esse doido Mas tá mexendo comigo Sei que rebola o gostoso Quem tá perdendo é você Oi! Te liguei, deve estar ocupadinho E aí? Tudo bem, tô com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentindo em outro lugar Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu te liguei, deve estar ocupadinho Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô sentando em outro lugar Com outra hora Eu te liguei, deve estar ocupadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem no piseiro, vem Alô, São José da Leste Vem no piseiro, vem Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as sopinhas pra clicar no rabetão Mexe a atenção ao viando que eu vou dizer Mexe a atenção ao viando que eu vou fazer Quique, 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 bate como um bom no chão Quique, 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 quique no baredão Te ver com o fim de semana eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas a ligar no rabedão Te ver com o fim de semana eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas a ligar no rabedão Me preste atenção novinha no que eu vou dizer Me preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, Kika bate com o bobo no chão Kika, Kika, Kika com a mão no baredão Kika, Kika, Kika bate com a mão no chão Kika, Kika, Kika vai com a mão no baredão Eu disse Kika, Kika, Kika vai com o bobo no chão Kika, Kika, Kika vai com o bobo no chão Kika, Kika, Kika bate com o bobo no chão Kika, Kika, Kika vai com o bobo no chão Simão! Delícia! Bora ferver tudo! Simora! Vai, vai, vai! E aí? Ah, deixa uma dose de beijo Deixa minha boca rolar Do amor da voz de dizer Bebe meu bebê Dona do meu coração Essa é a pátria O concreto do chão Deixa uma dose de beijo Deixa minha boca rolar Do amor da voz de dizer Bebe meu bebê Dona do meu coração Essa é a pátria O concreto do chão Todo mundo! Aê! 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 De cabeça virada De roupa colorida Com uma lavada Aê! 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 O O naxena brilha na cabeleira E o galope acordar na pera E de vida a canção da Goiabê Fez a lua no mato caixão No colmeio da daguita rapalhada E das cores a maldã do vapor Que te mandam alegres Enquanto o fã já da luz E gigante coração E aí? E a fé no azul que tá frio E azul é a cor da alegria No cavalo, meu baby, sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E a fé no azul que tá frio E azul é a cor da alegria No cavalo, meu baby, sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Outros somente eram inverno Outros serão Outros caíram sempre no som da minha mão Meu melão entre cabeças Afonando o esforão Beijo Afonando não me toquem O medo da solidão Primeiro meu companheiro Desargar do cantador Vim desembroca do primeiro Atenção! São José da loja e todo mundo sai do chão É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Por dois, por três, por quatro, cinco, seis É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira O vento sacode a cabeleira O vento sacode a cabeleira Nos tempos o destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor Da vida Volta pra viver Sabor de manta e beijo de perfume Sou louca por você Mas a vida Volta pra viver Essa conservação de ilusão Essa dopa tocou de maçã Gritei pro céu Eu, 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 eu Agora a alma vai decorar Eu já não posso mais te dar a mão Eu fiquei em Pinel São José da Lange Todo mundo aí Prepara Sonho no chão Bota pra viver Do cabelo do amor Bota pra viver A ilusão é a dor Bota pra viver Do rio de lágrimas Bota pra viver Do cabelo do amor Bota pra viver A ilusão é a dor Bota pra viver Do rio de lágrimas Nos tempos o destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor Bota pra viver Bota pra viver Do rio de lágrimas Bota pra viver Dessa congelação de ilusão É lançado o batu Cor de maçã Gritei pro céu Agora a alma vai decorar São cem por cento Vocês Dessa congelação de ilusão Vamos mais uma vara Vem comigo Energia positiva Todo mundo Energia positiva Todo mundo Quando você chegar Quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Um beijo, meus amores Eu sou do Pelô O negro é raceto do amor Salve, salvador Privado e quebrado por amor Eu sou do Pelô São José da Laje Todo mundo, Jorge e Mari Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Quando você chegar, quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bata e quebra tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raceto do amor Salve, salvador Me bata e quebra tudo por amor Eu sou do Pelô Todo mundo, joga o bracinho Joga o bracinho Ai, 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 ai Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos, doutor e osmar Na avenida sete, paz do sol de arte Na barra o farol a brilhar Parnaval da Bahia, oitava maravilha Eu nunca irei te deixar, meu amor Todo mundo diz! E eu vou, atrás do trio elétrico Vou dançar, alegro toque com a cocô Curtindo a minha validade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe onde a paz A paz sempre vence A paz sempre vence Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima A paz sempre vence E o, e o, todo mundo Lindos Ó Eu quero agradecer aqui a cidade de São José da Laje Alagoas Essa cidade massa E a gente quando ia chegando ali de cima Que coisa linda de se ver ali de cima Vocês viu É lindo Lindos Beijo Ó Quero mandar um beijo especial ao querido prefeito Rodrigo Valença Ao vice-diretor Júnior Ao secretário Neno da Laje Ao secretário de comunicação e eventos Gustavo Balbino Muito obrigada minha gente Muito obrigada Vamos embora Energia positiva Energia positiva São José da Laje Todo mundo Joga o Brasil Joga o Brasil Emana Emana Agora é com vocês Agora é com vocês Sou praeiro Diga aí Sou praeiro Sou guerreiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Quero mais o que? Quero mais o que? Sérgio Júnior André Emana Sou franheiro, sou guerreiro Eu sou feiro, quero mais o quê? Sou franheiro, sou guerreiro Eu sou feiro, quero mais guerreiro Quero mais zero, quero mais sensão Revereiro, quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro, quero prazo Quero namorar, quero mais alegria Quero isso, eu quero nossos pais Eu quero os gatinhos de meus heróis Alô, minha Alagoas, todo mundo aí, todo mundo aí Salve, João Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do Caracal, sou da Bahia, sou de Alagoas, sou de vocês Porque sou brasileiro, galera de Caruaru Eu sou do litoral Um beijo, meus amores, meus amigos lindos Eu sou do mundo inteiro Eu sou do Caracal Sou franheiro, sou guerreiro Eu sou feiro, quero mais o quê? Sou franheiro, sou guerreiro Eu sou feiro, quero mais o quê? Quero mais zero, eu sou feireiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro, quero prazo Quero namorar, quero mais alegria Quero ver o que eu sinto mais Quero os gatinhos de seus, José da Laje Atenção, atenção, sou brasileiro Salve, João Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do Caracal, sou do Caracal, sou do Caracal Eu sou de vocês Salve, João Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do Caracal 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 Alagoas, excursões Dois ônibus É, tá certo? Olha o frevo, olha o frevo Sai do show Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Val, meu amor Um beijo Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás de um trio E vai compreender que o baiano é E ele tem brilhos no seu coração Atenção, atenção Todo mundo aí Sai do show E a carnaval E a folia E a de onde é o carnaval E a baiana E a carnaval E a folia E a de onde é o carnaval E a baiana Ah, que bom você Ô meu amor, você tem que ter paciência Eu vou tocar tudo Coração do Brasil Nós temos um repertório a seguir Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás de um trio E pra ver, você vai conhecer Vai, irmãozinho E ele tem brilhos no seu coração E a de onde é o carnaval E a de onde é o carnaval E a carnaval E a folia E a de onde é o carnaval E a de onde é o carnaval E a baiana E a carnaval E essa é a galera massa E essa é a turma massa Um beijo Simói Uh, simbora Todo mundo vem comigo Vai, simbora É carnaval, meu amor É carnaval, meu amor Essa menina E o tiqui nervoso Escuta o solinho E começa a mexer o corpo A ver dentro de casa Meu tiqui nunca para O final de semana É muito volume na caixa Arrasta a cadeira E só não pede Porque a minha beira É o meu nome Um, dois, três Eu vou contar Preparo e pra empinar Atenção 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 Um, dois Um, dois, três, quatro Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Jogando o corpo pra cima Vai jogando assim 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 Jogando o corpo pra cima Vai jogando assim Se joga Se joga Vai jogando assim Jogando Eu admito que o tiquinho em mãos Até dentro de casa, meu tiquinho nunca para No final de semana eu vejo A sacadeira e o sofá Só não pede, é madeira Um, dois, três, um pouco Prepare pra empinar Atenção, atenção, sou José da Lange Um, dois E vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, jogando o bumbum pra cima Se for, se for, vem Hoje eu vou chegar, chegando, melhor e se preparando Bala pro dono do bar, vem não se atrasar Só de mozina, carro com a destina Você quer só de fé e ninguém de ninguém O mundo gira, vem uma roupa aí, né? Larga o som do carro E hoje eu vou mandar de... Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Olha só vinha descendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo E vai descendo E vai descendo Segura o tchau Segura o tchau Olha o tio que já chegou Levantando o céu Mas tu não passa Nessa galera É que eu não me lembro Olha o tio que já chegou Levantando o céu Não tô vendo E vai descendo Olha o tchau Alô, Lourinha! Alô, Lourinha! Você sabe mexer Maranhinha, maranhinha Você sabe mexer Põe, põe, põe Me faz enlouquecer Põe, põe, põe Me faz enlouquecer Olha o Põe, põe, põe Me faz enlouquecer Põe, põe, põe Me faz enlouquecer Corpinha para frente Pondinha para trás Na dança do põe, põe Corpinha para frente Pondinha para trás Na dança do põe, põe Uma dança do põe, põe Você sabe mexer Mareninha, mareninha Todo mundo sabe mexer Olhando Põe, põe, põe Se enlouquecer Põe, põe, põe Me faz enlouquecer Olha o põe, põe, põe Ass gentil Põe, põe Me faz enlouquecer Lourinha na canta Fe enlouquecer Põe, põe, põe Essa é a minha longa Que eu vou te ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remexindo o som do cheiro A menina em rapaz É o bicho da cara preta Amostrando como é Eu disse, passa helpão E passa, amorinha Eu quero ver você passar Por debaixo da cordinha E passa Amigão Eu quero ver você passar Por debaixo da cordinha E passa, amigão E passa, amorinha Eu quero ver você passar Por debaixo da cordinha E passa, amigão Eu quero ver Eu quero ver Todo mundo vem Eu disse vai, vai, vai E vai, 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 baixando Vai, 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 que eu também Essa aí passou Essa aí passou Todo mundo vem Eu disse vai, 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 passando Eu disse vai, 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 baixando E vai, 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 que eu também Essa aí passou Essa aí passou Vem papai Lindezas Vem mais ou nossa Essa faz parte da nossa história São 40 anos de cheiro De amor Foi de asma sem vaias Foi de asma sem vaias A vi seu mesmo companheiro Jorando as minhas desainhas Na ida levei tristeza Na volta trouxe alegria Passei pela lixabeira Mas até me deu a carreira E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E a voou Voou, voou, voou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E a voou Voou, voou, voou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Onde viagem você vai é Onde viagem você vai é Avisam meus companheiros Eu passei pela lixabeira Mas até me deu a carreira Todo mundo vem Todo mundo vem E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E a voou Voou, voou, voou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E a voou Voou, voou, voou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Ó meu santo mar Eu vim te conhecer Eu vim te conhecer Minha percussão Samba, 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 samba Todo mundo vem! Como um passarinho e amor, voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Beijo! Meu querido prefeito Rodrigo Valencia! Grite se quiser gritar, da vela na te entender. No castigo das asas de balada, mas o que é? No serem das asas de balada, minha princesa. Eu vim aqui para mostrar, seu José da Lange. Todo mundo vem! No serem das asas de balada, vim de bale pra o sol nos levar. Tiba lá, vim de ser camarelo, vim de bale pra o sol nos levar. Tiba lá, vim de bale, tiba lá, vim de bale! Atenção! Todo mundo aí! Sai do chão! E se quiser ficar, tô gostoso de saber Eu passei na hora de sorrência E cresce de áudio sem seguir a ver Desde os lábios de Fábio, o seu amor ainda não sei Gostei do penteado, viu bicho? Ave, lheu, vencinho E aí? Viver é valer pro seu luz levar De paz não é pra lá Vem dizer que a maré Você tá meio da razão Diva é valer pro seu luz levar Diva é valer, diva é valer Seu chão é da barragem, chão lá em cima Seu chão Leva, 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 leva a noite em pau Oh, oh, leva, 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 leva a noite em pau Oh, oh, leva, 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 leva a noite em pau Oh, oh, leva, 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 leva a noite em pau E hoje, tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me virei em fevereiro E hoje, tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu vou Em fevereiro, em fevereiro Todo mundo aí, sendo isso Leva, 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 leva de pau Simão! Simbora, minha gente! Atenção, São José da Laje! Atenção! Todo mundo aí! Todo mundo aí! Prepara! Sai do chão! Sai, sai, sai! Meu amor Olha só, hoje o sol Não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor É o final da audicéia Eu só não Atenção! Prepara! Sai do chão! Minha pequena Eva Eva! O nosso amor Na última chão da B Além do infinito Eu vou voar Sozinho E voando bem alto Eva! Me abraça Deus parte de um instante Eva! Me cobre com teu corpo E me dá A força Meu amor Na palma da mão Olha só Coisa linda Vocês são lindos demais Seu José da Laje É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor É o final da audicéia Eu só não E você? E você? E você? Sangue o chão Minha pequena luta Eva! O nosso amor Na última chão da B Eva! Além do infinito Eu vou voar Sozinho E voando bem alto Eva! Me abraça Deus parte de um instante Eva! Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver E pelo espaço De um instante Afinal não há nada mais E o céu azul Os bracinhos Na palma da mão Todo mundo Sob o rio Sob o rio Eu venho E a minha gata Toda a terra Reduzida Minha vida é um flash Tô sabendo Tô sabendo O batelão Mas olha bem Olha bem, meu amor É o final da audicéia É o final da audicéia Eu sou Adal São José da Norte Todo mundo ali Sai do chão Minha pequena Eva Eva! O nosso amor Na última chão da B Eva! Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você E vou no bem alto Eva! Me abraça Temos passos De um instante Eva! Me cobre com teu corpo E me dá A força E me dá E me dá Me dá Salmo Menezes Menezes A força, São José da Laje, por gentileza, cantem comigo. A força pra viver, minha pequena. Minha pequena, Eva. Vem! 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 Um love, um love, um love com você Um love, um love, um love com você Um love, um love, um love com você Um beijo, meus amores maravilhosos Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é pra você O seu amor é como uma chama-se Se é queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é pra você O seu amor é como uma chama-se Se é queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Atenção, todo mundo aí, todo mundo aí Sai do chão Um love, um love, um love com você Lame, um love, um love com você Toca a minha bolada Toca o bracinho, toca o bracinho, toca o bracinho Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima, todo mundo lá em cima Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Gente, tá chegando o nosso horário Vamos nos despedir com chave de ouro Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Todo mundo lá em cima Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima E diz, e diz Cai, 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 cai pra cá Ei, ei, ei Cai, 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 cai pra cá Ei, ei, ei Cai, 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 cai pra cá Ei, ei, ei Tudo, tudo São José da Más Todo mundo aí São José do Chão Aê Love, love, love com você 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 Yeah, yeah Cheiro 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 Beijo Nós Vamos emanando energia positiva Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima O sol já foi embora e o âgito da lua chegou O âgito da lua chegou O âgito da Bahia, lembrando pagalões Sai, sai Nossa paixão é fogo, papai já me chamou Não bate, me saia que o bicho já pegou Tomar o caminhão não vai resolver Do jeito que ela bebe A Bia, a Bia A Bia Clareira que ela vai sambar É sambar com garrafa e da Bahia A Bia Clareira que ela vai sambar É sambar com garrafa e sogar lá em cima diz Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Muito obrigada, São José da Laje Muito obrigada, minha gente Joga o bracinho pra cima a todo mundo Joga o bracinho pra cima a todo mundo Tchau, tchau Muito obrigada, São José da Laje Fique com Deus, meus amores Um beijo no coração E deu vontade de chamar você Deu vontade de chamar Meu querido prefeito, Rodrigo Valença Deu vontade de chamar Deus esdeu se o outro Deu vontade de chamar Chamei, chamei, chamei Tava na pracinha, tava com a pesinha Tava com saudade, tava com saudade Tava na cozinha, tava com manhã O dovinho, o seu amor, o seu amor Chama lá em cima, chama lá em cima Tenho a vontade de chamar você Tenho a vontade de chamar Tenho a vontade de chamar você Tenho a vontade de chamar Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Arreca, cegagem, fica pra lançar E se caia, menina, fica pra morar Isso é a relação do céu Isso é o lugar Tenho a vontade de chamar você Tenho a vontade de chamar Tenho a vontade de chamar você Tenho a vontade de chamar Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Muito obrigada, meu querido Rodrigo Valença Meu querido prefeito Ao vice-diretor Júnior Ao secretário Tino Lange Tava na pracinha Tava na cozinha Tava com saudade Tava na piscinha Tava com banhinha Manda ouvir chamores São José, muito obrigada Tchau, gente Com vontade de chamar você Não tenho vontade de chamar Não tenho vontade de chamar você Não tenho vontade de chamar Um abraço, querido Gordo Obrigado, meu irmão Te amei, te amei, te amei Te amei, te amei, te amei Te amei, te amei, te amei Arreia Cidade que quer balançar Tiveia Menina que quer namorar E se vê E se vê Me deu vontade de chamar você Tenho vontade de chamar Tenho vontade de chamar você Tenho vontade de chamar Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, 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 chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Tchau, minha gente! Muito obrigada! Fiquem com Deus, queridos!